Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos na cidade de Mendonça, quase chegando nas Cordilheiras dos Andes, Chile. Acordamos agora, soleira, são 5h45 da manhã. Estamos saindo aí para começar a viagem pelas Cordilheiras dos Andes. E aí eu quero que vocês nos acompanhem nesse primeiro trecho, nesse vídeo e na sequência dos vídeos, nos próximos, mostrando um pouco aí das Cordilheiras. Beleza? Vem comigo e vamos lá! Fala galerinha! Então, estamos diretamente de Mendonça, estamos num posto aqui onde a gente abastece. Nós pernoitamos aqui e estamos saindo agora, então, sentido Chile. Quero convidar vocês, então, a nos acompanhar. Vamos fazer a manobra aqui para sair do posto. Nós estamos meio um pouquinho apertados aqui. Vamos baixar o... Galerinha, eu vou ter que desligar. Deixa eu sair primeiro aqui. Desligar essa luz aqui, senão ela complica aí a nossa visão. Vamos saindo, então. Para quem não lembra, nós estamos com a prancha, né? Estamos com a prancha prendida no cavalinho, levando um outro caminhão aí para o Chile. Vamos fazer uma substituição de cavalo lá. O cavalo deu problema no motor. E aí, a gente vai fazer a substituição lá. Dois DAF XF 480. Um que eu estou conduzindo. E o outro que eu estou levando para a substituição lá. Vamos saindo do posto, então, aqui. Cinco e... Quase cinco horas da manhã é o horário que está todo mundo saindo, galera. Essa carreta aqui, galera, tem que... Tem que abrir bem. Ela tem só dois rechinhos, a prancha. Então ela corta muito. Galera, vai ficar um pouquinho escura a minha imagem. Mas o que importa é vocês olharem para frente aí. É por causa que senão a luz fica atrapalhando a visão que dá reflexo no para-brisa, né? E lá vamos nós, então, para mais uma viagem. Está começando a clarear o dia. Mais uma viagem aí com um destino aí ao Chile. Já comentem aí o que vocês estão achando dos vídeos. Vocês mal me enxergam, eu acho, aqui, né? Vamos pegar a Ruta 7 agora aqui na frente, novamente. Aqui a gente pega a direita, né? Sentidos Pajata. Se a gente consegue fazer... Ele está dando erro de ABS. E não está ligado o ABS da carreta. Então ele dá erro de ABS aqui. Então para quem nunca nos acompanhou nessas viagens para o Chile, vai ter mais uma oportunidade. Sério que tem vídeo lá atrás, lá, né? As viagens mais... Está um pouquinho escuro. Para vocês nos acompanhar também. E aí... Agora vamos lá. Aqui é a Ruta 7, então. Ali é uma saída ali de Mendoza. A gente vem pela 7, sai naquela rodovia ali que eu... Não lembro a numeração dela agora. 40, 140, uma coisa assim. Não lembro agora. Eu vou mentir para vocês. E a gente sai para um trechinho ali, alguns quilômetros ali. E agora cai na 7 novamente. A loja não sai mais da 7 até Los Angeles, lá no Chile. Pena vocês não estão conseguindo ver, galera. Eu acho que na imagem aí vocês não conseguem ver. Daqui já dá para ver as cordilheiras. O cume das cordilheiras, tudo branquinho. Mesmo estando no verão, sempre tem gelo. Vamos nos acompanhar nos próximos vídeos, galera. Nos próximos vídeos a gente vai estar fazendo imagens aí. Galera que nos acompanha aí. Quero pedir também que nos dê uma visitada lá no... Visitada no Instagram, no Facebook. No TikTok, no TikTok também. Nós temos agora a página lá. Então, nos visitem. Dê uma... Nos ajudem a divulgar nosso trabalho. Vamos tentar aumentar aí essas... Aumentar nosso número de inscritos aqui no canal. E também lá nas redes sociais, né? E lá vamos nós, então. Eu espero que dê para ver essas imagens aí, galera. Já está ficando bonito já. O cume lá das montanhas. Esse trechinho da Ruta 7, esse primeiro trechinho aqui, ele é ruimzinho. Tem bastante desnível da rodovia. Mas as rodovias argentinas em si, galera, são muito boas. Muito boas mesmo, sim. Pista aí que dá para botar para andar e bem tranquilo, sabe? Aqui nesse trechinho, tem muita carga, né? Tem um caminhão pesado. Então, acaba danificando a pista aí. Mas, no geral, é bom. É bom. Tem uma cidadezinha, se eu não me engano. Um distrito de... Ali é uma subestação, ali na frente daquelas luzes que vocês estão vendo lá direito. Ali é uma subestação, ali, de energia. Quente, galera. Pensa numa noite quente. Meu Deus do céu. Estou com dificuldade até de dormir, por causa do calor. Ontem... Paramos... Era umas nove horas da noite, nove e meia, eu acho. Tinha acabado de anoitecer. Abastecemos. Ali no posto, ali, onde a gente abastece... Você abastece, eles dão um lanche ali para você, né? Aproveitamos ali e pegamos o lanche já para fazer o lanche da noite. Não tinha almoçado, tinha muito solto de sanduíche. Aproveitei e comi um lanche lá. Eles chamam de hamburguesa. Hamburguesa. Na verdade, é um bife, um hambúrguer com... Um pão, né? Só que um pão, o estilo deles é um pão um pouquinho diferente do nosso tradicional no Brasil. E... Aí comi aquele lanche, fui me organizar ali. Fui olhar, já era onze horas da noite, já. Virei para o lado e fui dormir, né? E aí... Hoje era quatro e vinte por aí, despertou o relógio. Eu me levantei. Fui lá me lavar. Organizei as coisas aqui dentro do caminhão. Preparei o lanchinho e deixei dentro de um pacotinho ali. Já pronto, só para ir comendo para não ter que parar. Fiz um chimarrão, está aqui do meu lado. E agora já estamos na lida aí. Nesse exato momento são cinco para seis. Dia vinte de dezembro de dois mil e vinte e um. Cinco e cinquenta e cinco da manhã. Todos os vídeos dessa série aqui eu estou falando horário, dia, que está sendo gravado. Não costumo fazer isso aí nos vídeos, mas isso aqui eu decidi fazer. Porque é uma corrida contra o tempo para retornar para o Natal em casa. Então, hoje é dia vinte, ó. Eu tenho que estar lá de preferência dia final do dia vinte e três, na fronteira, né? Então, eu tenho pouco tempo, muito pouco tempo. É corrida contra o tempo aí para eu poder chegar em casa antes do Natal. Está difícil, galera, mas vamos tentar, né? Não custa nada. Ontem um colega estava no trecho ali e encontrei um caminhão de um colega da Grau, quebrado. Dizem que o caminhão vinha andando e simplesmente apagou. Aí, então, a gente... Tentei lá. Achei que ia sangrar só o caminhão, né? Pegar do ar ou coisa assim, que a gente tinha abastecido fazia pouco. Aí, deve ter pegado o ar. Ficamos lá umas três horas lá, tentando fazer pegar, mas não teve jeito. Não teve Cristo que fizesse aquele cabelo funcionar. Aí, o pessoal tomaram atenção na empresa, já entrou em contato com os mecânicos aí na região. A empresa já trabalha muitos anos nessa região, né? Não sempre tem já os mecânicos, já... Que fazem serviço, né? Então, já ligaram lá. Então, acabei vindo embora e o colega estava bem estacionado, certinho lá. Aí, daqui a pouco, ele me chamou que os mecânicos já estavam lá, né? Mas eu acho que foi um probleminha um pouquinho maior. Hoje que eles vão tentar resolver o problema, de fato, né? Quando era domingo, então hoje é segunda-feira que eles vão tentar resolver o problema, de fato. E aí, galera, ajudando lá, acabei me queimando as mãos, as mãos com bolha aí. E aí, eu vou ultrapassar, mas... Tá vendo os veículos de frente, mas longe, né? Mas, mesmo assim, a garantia... Não teve tanta pressa assim pra fazer essa ultrapassagem, não é verdade? Segurança em primeiro lugar. Galerinha! Mais um vídeo pra vocês. Espero que estejam gostando. Espero que as imagens tenham ficado legais. A minha carinha aqui vocês não estão vendo direito. Mas, também não faz falta olhar pra minha cara, né? Quero agradecer a vocês mais um vídeo. Espero que na sequência dos vídeos aí vocês acompanhem. Tem muita coisa boa a partir de agora pra mostrar pra vocês, beleza? Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Que Deus esteja abençoando fortemente a sua vida, beleza? A sua e da sua família, com certeza também. Um abraço a todos e fui!